Há um pouco mais de um mês a gente teve o resultado do leilão do 5G, onde foi levantado mais de 46, 47 bilhões de reais, o que foi um dos maiores leilões que a gente já teve aí nesses nossos últimos anos, nas últimas décadas. E esse leilão do 5G, ele deu o que falar e muitas pessoas começaram a se questionar quais empresas, principalmente falando das empresas de comunicação da nossa Bolsa de Valores poderiam se dar bem, quais poderiam se dar mal, então eu quero trazer essa e outras respostas no vídeo de hoje, falar um pouquinho mais sobre esse leilão do 5G, mas antes eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do TradeMap, deixarem o like de vocês e nos acompanharem até o final do vídeo, beleza? Bom pessoal, eu tenho minha colinha aqui porque tem vários dados importantes que eu acho que não dá para a gente deixar de passar sobre essa questão do leilão do 5G, né? Então, algumas faixas de frequência, elas foram leiloadas desde 700 MHz até as de 26 GHz. É importante porque nós tivemos aí essas faixas de frequência sendo leiloadas em quatro frequências diferentes, inclusive, porque algumas frequências elas vão ser destinadas para algumas coisas e outras faixas para outras coisas. Mas, dentre todos os requisitos, né? Todas as exigências nesses leilões dessas faixas de frequências, eu acho que dá para a gente ressaltar alguns pontos que foram bem relevantes e que isso deve impactar realmente as nossas vidas. Mas, claro, né gente, pensando no longo prazo, pensando em 2025, 2028, 2030, porque tudo isso não acontece do dia para noite, né? E todas as empresas, elas têm alguns prazos também para cumprirem ao longo desses próximos anos. Mas, vamos lá. O primeiro ponto, né? Eu acho que a gente está falando do leilão do 5G, mas não quer dizer que o 4G ele vai morrer, até mesmo porque muitas pessoas se perguntam Poxa, mas a gente está falando de 5G, mas aqui onde eu estou, mal é mal, a gente tem o 3G, né? Todas essas tecnologias, elas continuarão existindo. Qual que é a diferença? Que com esse leilão do 5G, as empresas que acabaram, né, angariando, então, algumas faixas de frequência, Elas terão de levar o 4G para as rodovias, né? Hoje existem várias rodovias que a gente não tem acesso à internet, então, eles estão tentando resolver Esse problema justamente com esse leilão do 5G. Segundo ponto, né? Migrar o sinal da TV parabólica para a fixa de 3,5 GHz com o 5G, né? Então, eles vão usar essa faixa de frequência de 3,5 GHz para a TV, né? Para o sinal de televisão parabólica. Outro ponto, construir rede privativa de comunicação para a administração federal. Outro ponto, instalar rede de fibra ótica pela via fluvial na região amazônica. Então, muitos sabem que lá em cima, né, lá na Amazônia, no fim das contas, tem alguns pontos que não tem acesso, então, às redes e tal. E aí, por conta disso, eles vão acabar utilizando a tecnologia, né, vão acabar utilizando a fibra ótica para conseguir chegar em alguns pontos. E eu acho que um outro ponto muito relevante que eu queria trazer para vocês é justamente levar internet de qualidade para as escolas, né? Hoje, muitas escolas também não têm internet de qualidade, então, eles vão tentar fazer tudo isso através desse pacotão do leilão do 5G. Como vocês viram, eles estão falando do leilão da tecnologia de 5G, né? Porém, dentro de tudo isso ainda existem questões de 3G, 4G, fibra ótica, várias outras tecnologias para realmente melhorar a vida das pessoas. Só que, como eu falei para vocês, né, isso não acontece da noite para o dia. E aí, eu já quero compartilhar com vocês alguns prazos que devem acontecer nos próximos anos, né, para o 5G já estar funcionando. Então, vamos lá. Nas capitais, o 5G deve estar funcionando até julho de 2022. Em cidades com mais de, com até, né, 500 mil habitantes, julho de 2025. Até 200 mil habitantes, julho de 2026. Até 100 mil habitantes, julho de 2027. E aí, até 30 mil habitantes, julho de 2028. Como vocês viram, essa questão do leilão do 5G envolve várias tecnologias. Tudo isso não vai ser feito do dia para a noite. Como vocês viram, tem aí alguns planejamentos e alguns prazos para serem cumpridos até 2028. E teve uma briga relativamente boa. Algumas empresas participaram, outras nem tanto. Só que, trazendo algumas outras empresas que participaram dentro do leilão, o que a gente deve ver, então, inclusive, são novas operadoras chegando. Então, uma concorrência ficando um pouco maior. O que eu considero que é muito positivo para o consumidor. Mas, aí, tirando talvez o foco, né, de todas as empresas que participaram do leilão e trazendo muito mais para as empresas que nós temos na Bolsa de Valores, existem aí, das três principais que a gente poderia trazer, né, a própria Vivo, a Tim e a Oi, que estão na nossa Bolsa de Valores, existem alguns impactos que elas vão acabar, então, sofrendo, né. Eu quero começar, primeiro, mostrando para vocês no Trademap como que vocês podem fazer um filtro, né, dessas empresas dentro. E aí, depois, claro, vocês podem fazer uma análise, ele mais detalhada dentro de cada uma delas e até mesmo entender se faz sentido ter ou não alguma dentro da carteira. Porque eu acho que, apesar de nós estarmos falando de empresas do mesmo setor, cada uma dessas três tem uma finalidade diferente. Quando a gente fala, por exemplo, do uma Oi, eu sei que muitas pessoas, elas estão buscando uma reestruturação, né, por conta dessa recuperação judicial e, realmente, pensando em crescimento da empresa e também da própria ação. Já quando a gente fala, por exemplo, do uma Vivo, nós estamos falando, talvez, de pessoas que pensam na parte de renda, né, tanto Vivo, a Tim um pouquinho, mas mais a Vivo, quando a gente pensa em renda, pensa em dividendos. Então, acho que são empresas que, apesar de estarem no mesmo setor, estão em situações diferentes e também teriam finalidades diferentes dentro da nossa carteira. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar rapidamente minha tela e mostrar como que vocês vão encontrar essas empresas. Bom, pessoal, aqui eu já estou na minha tela e eu vou vir aqui em ações, né. E aí, eu acho que eu já até mostrei isso em outros vídeos, mas a gente vai fazer isso de novo. Se eu vier aqui em cima no Explorer, eu consigo filtrar o que eu quero por setor. Então, aqui eu quero ações do Brasil e aqui eu quero o setor de comunicações. Se eu clicar aqui em setor de comunicações, já vão aparecer as empresas que estão dentro desse setor. Eu sei que aqui apareceram algumas empresas que estão além dessas três que eu falei para vocês, mas eu já digo para vocês, muito cuidado, porque algumas elas sequer têm alguma liquidez relevante dentro da nossa Bolsa de Valores. O que eu quero mesmo trazer para vocês é justamente os pontos principais dessas três para vocês e como elas vão ser impactadas com esse leilão que aconteceu um mês atrás. Eu primeiro quero começar falando da Vivo, né, a Telefônica Brasil. Aqui eu entrei nela, mas eu quero realmente falar para vocês o que ela acabou levando. Então, ela levou a faixa de 3,5 GHz por 420 milhões de reais. Ela teve um ágio relativamente grande de 30,69%, né, ou seja, é um valor acima, teoricamente, do que eles começaram ali pedindo. Claro que com essa tecnologia ela espera expandir bastante essa questão do 5G, melhorar os seus serviços e até mesmo ofertar novos produtos. Então, às vezes, eles pagam essa questão desse ágio, mas ao mesmo tempo eles conseguem pensar aí no longo prazo, por exemplo, até 2028 e conseguem estimar que eles vão ter um retorno positivo. E sim, eu acredito que eles conseguem ter um retorno muito positivo sobre isso. Agora, saindo da Vivo, deixa eu colocar aqui em cima para a gente a questão da TIM, né, porque a TIM, ela também participou do leilão, né, então aqui TIMP3, ela também acabou participando do leilão e ela levou, então, a faixa também de 3,5 GHz por 351 milhões de reais e esse foi um ágio de 9,22%. Então, ela teve um ágio um pouquinho menor. E aí, a TIM também, na mesma toada da Vivo, ela consegue se beneficiar, né, de novas tecnologias, ofertar novos produtos e consegue pensar em um retorno pensando no longo prazo, né. Agora, falando de Oi, a Oi, gente, ela sequer participou desse leilão do 5G. Por quê? Porque a Oi, ela tem um foco, realmente, nessa questão da fibra ótica. Para quem tem acompanhado, realmente, essa recuperação judicial dela, ela realmente tentando se reerguer, vendendo alguns ativos e fazendo investimentos cada vez maiores, né, na questão da fibra ótica, então, para ela, realmente, ela disse que não faria sentido entrar nessa questão do leilão do 5G. Ela ficou de fora, então, para Oi, quando a gente olha tudo o que aconteceu, basicamente, não pede nem cheira se a gente comparar, então, com os impactos positivos que Vivo e que Telefônica poderiam ter. Eu acho que outra empresa que a gente poderia mencionar, mas que aí ela foge um pouquinho dessa questão das teles em si, de comunicação, e a gente começa a falar mais da parte estrutural e de componentes também, alguma questão de serviços também, a gente poderia falar da Padtec. Ela é, realmente, uma empresa bem pequenininha na nossa bolsa de valores, né, ela está com o ticker PDTC3 e aí, para tanto o Vivo como o Tim colocarem os seus planos, né, os seus investimentos começarem a serem feitos, então, eles vão acabar precisando, podem precisar, na verdade, né, de alguns componentes e serviços da Padtec. Então, existem, não somente, claro, as empresas que serão impactadas diretamente pensando nessa questão, né, de serviço, de melhoria e de receita, pensando lá para frente, mas também as empresas que vão participar, né, paralelamente, de todo esse processo de investimento, de infraestrutura e que vão, então, ceder alguns componentes, fazer a gestão de alguns serviços. Basicamente, eu acho que seriam essas as quatro empresas, eu iria falar de três, mas daí eu pensei na Padtec aqui na última hora e acabei trazendo para vocês, mas basicamente seriam, acho que, essas quatro empresas que eu queria trazer para vocês que estão na nossa bolsa de valores e que podem ter algum impacto ou simplesmente não fede e não cheira, como é o caso da Oi. Mas, beleza, gente, agora eu quero saber de vocês, vocês têm algumas dessas empresas na carteira? Vocês têm Oi? Vocês têm Vivo? O que vocês estão esperando de toda essa questão do leilão do 5G? Vocês acham que, realmente, a gente vai conseguir trazer melhorias para as pessoas em si? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber, eu me despeço por aqui e vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.